A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 14 versículos 19 a 28 Naqueles dias de Antioquia e Icônio chegaram judeus que convenceram as multidões Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade pensando que ele estivesse morto Mas enquanto os discípulos o rodeavam Paulo levantou-se e entrou na cidade No dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos Voltaram para Lístra e Icônio em Antioquia Encorajando os discípulos eles os exortavam a permanecerem firmes na fé Dizendo-lhes é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade Com orações e jejuns eles os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado Em seguida atravessando a Piscídia chegaram a Panfilha Anunciaram a palavra em Perde e depois desceram para Atália Dali embarcaram para Antioquia de onde tinham saído entregues a graça de Deus Para o trabalho que haviam realizado Chegando ali reuniram a comunidade Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles E como havia aberto a porta da fé para os pagãos E passaram então algum tempo com os discípulos Linda a experiência desses dois homens de fé Paulo e Barnabé Incansáveis Uma viagem atrás da outra A pregação da palavra de Deus A coragem A força com que anunciavam a boa nova do Evangelho E dessa forma a palavra ia se espalhando Para chegar em todos os lugares Onde quer que as pessoas acolhessem Esta palavra era anunciada Também quem não acolhia acabava escutando Tanto que o resultado muitas vezes Foi a incompreensão, a perseguição E até o apedrejamento como acabamos de ouvir O que faz com que estes homens Continuem a levar a boa nova do Evangelho De uma forma intrépida e corajosa As convicções interiores que animavam O coração destes homens A certeza de que o Evangelho Que apaixona, que fortalece Este Evangelho Precisa ser levado a todos os recantos do mundo Ninguém pode ficar fora Dessa força do Evangelho É assim que nós queremos Cada vez mais De nossa parte Cada um na vocação que tem Nas condições em que se encontra Também ser anunciadores Com toda a força da palavra do Senhor Palavra de vida eterna Com toda a força da palavra do Senhor